Muito bem, pessoal, vamos dando sequência à correção das nossas questões sobre direito administrativo da Banca Legale. Só questões da Banca Legale é nossa correção para te ajudar a ver como a banca cobra os conteúdos de direito administrativo. Pessoal, agora a gente tem uma questão, vamos entrar num assunto que é muito cobrado, que é administração pública e organização administrativa. E aí eu reuni aqui seis questões, tirando algumas repetidas que eu não coloquei porque eram muito parecidas com outras. Esse é um assunto bastante cobrado em provas da banca. Vamos lá. Primeiro, normas comuns às entidades da administração indireta. Quando a gente estuda organização administrativa, nós vamos estudar a administração direta e a administração indireta. Eu vou utilizar aqui o exemplo de uma prefeitura. Como é que é a administração direta numa prefeitura? Nós temos o prefeito ou prefeita como autoridade máxima do município e subordinados a ele nós temos vários órgãos, várias secretarias. O gabinete do prefeito e as secretarias municipais e demais órgãos do município, como a guarda municipal, os municípios que possuem, são órgãos públicos da administração direta. E o município pode criar entes da administração indireta. Muitos municípios não têm, mas alguns municípios têm as suas autarquias, fundações e as empresas estatais, que podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então a gente tem os órgãos na administração direta e as entidades na administração indireta. Muito bem. E aí nós temos então aqui uma questão perguntando, pedindo para assinalar, quais que são normas comuns às entidades da administração indireta. Ou seja, normas aplicáveis a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Primeiro, exigência de criação autorizada em decreto. A banca adora essa pegadinha. Não, decreto não é a mesma coisa que lei. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, exige lei. Para criar uma dessas entidades, tem que ter uma lei, criando autarquia ou autorizando criação de uma fundação ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, criação por decreto já está errada, já invalidou a letra A. Não pode ser a resposta. Letra B. Criação autorizada em resolução. Também não. É por lei. Não é nem decreto nem resolução. Depois, exigência de criação autorizada em lei. Aqui, já pode ser. Já pode ser. A autarquia é criada pela lei e as outras são autorizadas pela lei. Controle estatal. Elas são controladas pelo Estado, abrangendo controle interno pelo Executivo e externo pelo Legislativo com auxílio de contas. Agora sim. Agora nós temos tudo certo. A letra D está errada, porque não é por resolução de novo. E a letra E, apesar de fazer menção à autorização em lei, ela está errada. Porque quando o Poder Executivo controla essas entidades, isso é um controle interno. O controle é externo quando um poder controla o outro. Essas entidades fazem parte do Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo controla, fiscaliza essas entidades, é um controle interno. Agora, quando o Poder Executivo for fiscalizado pelo Legislativo, aí nós temos um controle externo. Então, quando a autarquia e as fundações são fiscalizadas pelo Legislativo, é um controle externo. Então, não pode ser a letra E. Eles inverteram aqui. A letra C é o nosso gabarito nessa questão. Eu montei um quadro, que quem fez o curso teórico também viu comigo, com as principais características dessas entidades da administração indireta. As empresas estatais eu juntei num só, porque a empresa pública e a sociedade economia mista, elas são, na maior parte, parecidas. Elas só têm algumas diferenças. Então, o que nós temos em comum aqui nessas entidades? Primeiro, a personalidade jurídica. A autarquia sempre, sempre, sempre é uma pessoa de direito público. A empresa estatal, seja empresa pública ou sociedade economia mista, sempre, sempre, sempre é de direito privado. E a fundação está no meio, depende. Ela pode ser de direito público ou de direito privado, dependendo como ela for criada. Ela admite as duas formas. Bom, quanto à criação, sempre por lei. Qual é a diferença? A autarquia é criada por lei, enquanto que as empresas estatais têm a criação autorizada por uma lei, porque elas são criadas com registro lá na junta comercial. E no meio delas? A fundação. Porque a fundação tem dois tipos. E a fundação de direito público é criada por lei. A fundação de direito privado, que seja pública, ela tem a criação autorizada por uma lei específica. Muito bem. O que faz a autarquia? Atividades típicas do município e do estado. A autarquia, ela não faz nada que um órgão público não pudesse fazer. Mas se prefere ter uma entidade autônoma independente para isso. Essa é a questão. E aí se cria a autarquia. Então, em muitos municípios, por exemplo, o serviço de água é feito pela Secretaria de Obras. Enquanto que em outros municípios existe uma autarquia para cuidar do saneamento básico. Então, são atividades típicas, que podem ser feitas por um órgão ou por uma autarquia. Essa é a característica da autarquia, atividade típica de estado. Já as fundações são para fins, atividades de natureza social, sem fins lucrativos. Tem municípios que tem fundação de saúde, fundação de meio ambiente, fundação de cultura. É para essas atividades. Fundação de educação, fundação de assistência social. E as empresas estatais? As empresas estatais, elas são criadas para exploração de um serviço público lucrativo ou atividade econômica. São as duas possibilidades. Vejam então que nós temos diferenças na atuação dessas entidades. As autarquias possuem regime de fazenda pública. Elas têm aquele pagamento das dívidas por precatórios, imunidades de impostos e ainda alguns prazos processuais privilegiados. Como é que ficam as fundações? Depende. A fundação de direito público, com personalidade de direito público, ela tem esse mesmo regime de fazenda pública. A de direito privado, ela é híbrida. Ela tem normas de direito público e normas de direito privado. Mistura. E as empresas públicas, elas vão ter a derrogação parcial de normas de direito público. Já caiu em prova essa frase. Que, na verdade, é o mesmo dizer que elas são híbridas. Por quê? A empresa pública, a sociedade economia mista, tem normas de direito público e normas de direito privado. Exemplo de norma de direito público aqui nessas entidades. Concurso público. Quando abre um concurso para o Banrisul, para o Banco do Brasil, que são sociedades de economia mista, você tem que fazer concurso para ingressar. Não pode ser contratado sem concurso. E concurso público é uma regra de direito público. No entanto, os servidores de autarquia são regidos por estatuto dos servidores. São estatutários. Assim como os servidores de uma prefeitura. Os servidores, os empregados concursados para o Banco do Brasil, para o Banrisul, não são estatutários. Eles são regidos pela CLT, que é uma norma de direito privado. Vejam, a empresa pública e a sociedade economia mista misturam normas de direito público e de direito privado. E a fundação depende. Se a fundação for de direito público, os servidores são estatutários. Se a fundação for de direito privado, eles são celetistas. Então, essas são as principais características dessas entidades da administração indireta. Claro que é importante também que vocês saibam a diferença da empresa pública e da sociedade de economia mista. Um assunto que não tem caído em provas recentes da banca, mas pode ser que ela venha a cobrar. Então, não esquece de revisar as diferenças da empresa pública e da sociedade de economia mista. A nossa próxima questão foi cobrada em 2019 no concurso da Prefeitura de Capela de Santana. E como eu falei para vocês no vídeo sobre os princípios, tem três autores que a banca utiliza. O Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo, o Alexandre Maza e a de Pietro. São os três autores mais utilizados pela Legale. Bom, e nessa questão, ela utilizou o livro do Alexandre Maza. Mas isso não quer dizer que se tu não tivesse lido o livro dele, tu não saberia. Tu sabe. Porque se tu sabe o que é centralização, descentralização, concentração e desconcentração, se tu entende esses conceitos, tu acerta a questão de qualquer autor. E o que nós temos nessa questão aqui? Três partes e aí a banca pergunta quais que estão corretas. Vamos ver. Centralização é a técnica de cumprimento das competências por uma única pessoa jurídica. Pode ser. Segunda parte. É o que ocorre, por exemplo, com atribuições exercidas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Faz sentido. Já na descentralização, as competências são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade, como autarquia, fundação, empresa pública e área de economia mista. É verdade. Pessoal, está tudo certo aqui. Tem que cuidar para saber diferenciar a descentralização de desconcentração. Quando a Prefeitura tem as suas atribuições e ela divide esse serviço em várias secretarias, que são órgãos que integram essa mesma pessoa jurídica, nós temos um processo de desconcentração. Quando são criadas autarquias, fundações e empresas estatais, aí nós temos a descentralização. A descentralização sempre vai envolver pelo menos duas pessoas jurídicas, enquanto que a desconcentração é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Percebam que esses conceitos todos falaram sobre uma pessoa ou mais de uma. Quando falou só em uma, estava falando em centralização. E quando falou em mais de uma, falava em descentralizar. Então, uma atuação centralizada de um ente público é quando ele faz tudo pela pessoa jurídica do município, sem utilizar outras pessoas para isso. E uma atuação descentralizada envolve sempre pelo menos duas pessoas. Uma que tem a competência e outra que recebe essa competência, essa atribuição. Muito bem. E o que está correto então daqui? Está tudo certo. Letra A é o gabarito nessa questão sobre centralização e descentralização. E aí, para lembrar vocês, então, um quadrinho com a diferença de desconcentração e descentralização. Desconcentração é dentro de uma pessoa jurídica só. A prefeitura criando órgãos, ela cria órgãos quando é criada uma nova secretaria no município, mas isso tudo fica numa mesma pessoa jurídica que é o próprio município. Já na descentralização, o município vai lá e cria uma autarquia, uma fundação e passa para ela suas competências. Ou ainda, a concessão de serviço público. Que aí, o município não cria uma pessoa jurídica. Ele abre uma licitação e uma pessoa jurídica que já existe vai lá e ganha a licitação e se torna uma concessionária do serviço público. Na desconcentração, a gente tem uma distribuição interna de competências. Enquanto que na descentralização, transfere competências para uma outra pessoa jurídica. Que pode ser uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma área de economia mista. Ou uma concessionária, uma empresa privada que ganha uma licitação para receber uma concessão. Como, por exemplo, as empresas que prestam transporte coletivo nos municípios, são concessionárias de serviço público. Já na desconcentração, nós teremos a criação de órgãos públicos. E aí, o trabalho que cabe à prefeitura vai ser dividido em várias secretarias. E, às vezes, uma secretaria que está com muito trabalho é dividida em duas secretarias. Isso é desconcentração. Certo? Muito bem. A próxima questão também, lá de Capela de Santana. Vejam que, numa mesma prova, caíram duas questões sobre esse assunto. Então, esse assunto é bastante importante em provas da legália. São pessoas jurídicas de direito público interno, pertencentes à administração, criadas por lei, para exercer atividades típicas da administração. Pessoal, duas dicas aqui. Duas dicas. Primeiro, direito público interno. Quando falou que é de direito público, você já poderia arriscar das entidades que a gente conhece, que nem estão na questão, mas você já poderia eliminar empresa pública de economia mista. Porque você sabe que a empresa pública e a cidade de economia mista sempre, sempre, sempre são de direito privado. Além disso, diz que é para atividades típicas da administração, que é característica das autarquias. Você só poderia marcar a letra B porque olha as outras opções. Lojas, mercados, instituições sociais, OAB, ordens advogadas, nada disso. Aqui a gente tem a característica de uma autarquia. Um resuminho para vocês, então, sobre autarquia. A autarquia, ela é uma pessoa de direito público, criada por lei específica, para desempenhar atividades típicas de administração. E ela é criada sobre um regime de fazenda pública. Regime de fazenda pública. Que significa que ela paga suas dívidas por meio de precatórios, que ela tem imunidade de impostos e prazos processuais privilegiados. Muito bem. Próxima questão. Essa caiu no concurso para a Guarda Municipal de Caxias do Sul, em 2019. Das entidades de administração pública indireta, são caracterizadas como pessoas jurídicas de direito público interno, pertencentes à administração pública indireta, criadas por lei específica, criada por lei, já deu uma dica, para atividade típica de direito público. Olha só, agora sim. Agora tu eliminou a fundação pública, porque ela não exerce atividade típica. Tu eliminou a sociedade de economia mista, porque ela é de direito privado. E aí tu poderia até ficar em dúvida entre essas três. Só que quando ele fala que é para funções típicas da administração, tu cai direto na característica da autarquia. Letra A é o nosso gabarito nessa questão. Vejam que essa questão foi um pouquinho mais difícil que a de Capela de Santana. Mas, ainda assim, se tu lembrasse que a autarquia é quem faz função, atividade típica, tu já matava essa questão. Concurso de Jaguarão, também em 2019. Inclusive, estivemos lá com o aulão pré-prova, uma semana antes da prova. E nós temos aqui, então, no concurso da Prefeitura de Jaguarão, a gente teve aqui essa questão que envolveu o livro que eu recomendo mais para vocês estudarem, que é o do Marcelo Alexandrino, que é um livro mais didático. Realmente, o nome é Direito Administrativo Descomplicado. Esse livro foi pensado para quem não é formado em Direito e quer estudar. E aí, mesmo não sendo formado em Direito, tu consegue entender algumas coisas. Olha só, ele traz aqui três partes e pede para marcar qual ou quais que estão corretas. Vamos ver. Primeira parte. A prestação direta de um serviço público é dita centralizada se for a iniciativa privada que a efetua. Espera aí, espera aí, espera aí. Volta tudo. Lembra centralização e descentralização? Na centralização, quem é que presta o serviço? O município. Ele vai descentralizar. Decentralização pode ocorrer passando para uma autarquia, para uma fundação ou para uma empresa. Então, se a iniciativa privada está prestando um serviço público, isso é uma atuação descentralizada e não centralizada. Então, a primeira parte está errada. E aí, como perde as corretas, tu já vai eliminar a letra A, tu vai eliminar a letra B e a letra E. Tu ficou entre a C e a D aqui e tu mal começou a questão. Tu ainda tem duas para ler. Vamos ver. Tu já sabe que a terceira está certa. Vamos ver se a segunda está certa ou não. Decentralizada quando promovida por entidades de administração indireta. Está certo isso? Está. Porque não disse somente. Porque quando é descentralizada, quem é que pode prestar o serviço descentralizadamente? Uma autarquia, uma fundação. Mas também uma concessionária de serviço público. É, a concessionária não integra a administração indireta, mas ela é uma empresa privada que ganhou uma licitação e tem a concessão de um serviço público. Ela também pode prestar. A segunda parte está certa. E se tu sabe que a segunda está certa, tu já vai eliminar a letra D também. Sem nem ler a terceira parte, tu sabe que ela tem que estar certa por lógica, mas tu vai ler para confirmar. A prestação indireta de um serviço público é caracterizada invariavelmente como prestação descentralizada. Sim, porque a prestação direta é quando o próprio município presta. E a indireta é quando ele passa para alguém prestar. E quando alguém presta em nome do município, a gente tem uma prestação descentralizada. Sim, a terceira parte está certa. E aí nós vamos marcar letra C nessa questão. Próxima questão caiu no concurso da Prefeitura de Maquiné. E ela foi a única questão dos últimos anos que eu encontrei. Lembrando vocês que eu não consegui todas as provas, mas com base nas provas que eu pesquisei, dá para ter uma ideia do que está caindo mais. E essa é a única questão que cobrou as chamadas entidades paraestatais. É um assunto que em alguns concursos nem é cobrado pelo edital, mas da forma que se apresentam os editais da Legal e em Direito Administrativo, eles podem cobrar esse conteúdo. Pessoal, as paraestatais, elas são entidades que não integram a administração pública, nem direta, nem indireta. Elas não integram o Estado, elas estão em paralelo ao Estado, ao lado do Estado. Por isso são chamadas de paraestatais, em paralelo ao Estado. E essas entidades, então, desempenham funções de interesse público. E dentre as muitas paraestatais que existem, nós temos as do sistema S, que são os serviços sociais autônomos. Por que sistema S? Porque começa tudo com S. Tem o famoso SENAI, que é o Serviço Nacional de Apoio à Indústria. Tem o SESI, desculpe, é, sim, SENAI é de Aprendizagem à Indústria. Tem o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Tem o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Tem o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tem o SESTE, que é o Serviço Social do Transporte. Tem o SENAC do Comércio, que não constou aqui, mas também. E tem muitos outros. Todas essas são entidades paraestatais do sistema S. Então, aqui, está tudo certo. Letra E é o nosso gabarito nessa questão que envolveu aqui as entidades estatais. Muito bem, vamos parando aqui. Próximo vídeo eu volto para estudarmos o próximo conteúdo da nossa correção de questões de direito administrativo da banca legal.